Olá turminha do terceiro ano, hoje quarta-feira dia da nossa aula de ciências, muito bem, mas antes vamos conversar com Deus, tá? Coloca a mãozinha na posição, fecha os olhinhos e repete com a tia. Papai do céu, quero te pedir que proteja a minha família, proteja os meus colegas, proteja os professores, proteja a minha escola, livrando de todo o mal. Acampa os teus anjos ao nosso redor e não deixa que nada de ruim nos aconteça. Abençoa a nossa aula e abençoa as nossas vidas. Amém! Agora vocês vão pegar o material, né? Vamos fazer a correção. Vou falar quem acertou. O animal de estimação da tia Mônica, né? Eu dei três dicas. Ele era preto, peludo e tem oito letrinhas. Quem acertou, deixa eu dizer os nomes. Quem me mandou mensagem dizendo que era este animal foi a Isabela. Muito bem, Isabela. Isabela do terceiro ano dois, da tia Mônica. Lucas, Daniel, a Larissa, a Marina Oliveira e a Giovanna. Todos esses alunos, ó, acertaram o animalzinho da tia. E agora eu vou mostrar pra vocês qual é esse animal. Quem acertou? Olha só, olha só. Esse é o Bob. Parabéns pra quem acertou. Olha como ele é carinhoso, gente. Dá um tchauzinho, Bobinho, dá. Um tchauzinho pros coleguinhas, dá, Bobinho. Muito bem, esse é o animal de estimação da tia. Quem tiver animal de estimação aí em casa, manda a foto pra tia Mônica. Vou colocar meu WhatsApp na descrição do vídeo, tá bom? Dá tchau, Bobo. Tchau, coleguinhas. A nossa tarefa de casa foi aqui na página 115, que diz o seguinte. Primeira, identifiquem os animais que estão ameaçados de extinção na região em que vocês moram. Dois, selecionem um dos animais para fazer uma pesquisa. Três, busquem informações sobre seu habitat, seus hábitos, o que tem causado a redução no número de indivíduos dessa espécie, o que é possível fazer para preservar essa espécie. Quatro, utilizem essas informações para criar a campanha de preservação dessa espécie com um personagem que será o mascote da espécie. Usem a criatividade para fazer um cartaz ou uma propaganda de televisão e apresentem a campanha para toda a comunidade escolar. Infelizmente, não tem como apresentar para a comunidade escolar, mas vocês podem estar apresentando aí para os pais de vocês, certo? Agora vocês vão dar uma olhada na agenda de hoje, tá bom? Viram aí na agenda que o conteúdo de hoje é sobre a importância dos animais. Eu vou citar aqui alguns exemplos antes da gente iniciar a nossa leitura. Os animais, eles estão presentes em nosso cotidiano, direto ou indiretamente. Exemplo, na polinização das plantas, vocês lembram, né? Que tem cinco animazinhos que é de tamanha importância na reprodução das plantas. É a produção de mel, deixa eu ver o que mais. O fornecimento de matéria-prima para a produção de tecidos, para vestimentas, né? Esses são alguns dos fatores da importância dos animais na vida do ser humano, ok, gente? Agora vocês vão pegar o livro e abrir aqui na página 116, a importância dos animais. Acompanhe a leitura com a tia, certo? Existem no mundo milhões de espécies, animais, e cada uma delas cumpre um papel importante na natureza, contribuindo de alguma forma para manter o equilíbrio ambiental. O ser humano utiliza certos animais como fonte de alimentação, meio de transporte, força para movimentar máquinas e até mesmo para lhe fazer companhia. Aí do lado tem aí, as vacas produzem leites, muito de nós comemos também a sua carne. Muitos produtos de nossa alimentação, como carne, leite, mel e ovos, são obtidos de animais. Alguns produtos para o nosso vestuário, como o couro, a lã e o fio de seda, também são obtidos de alguns animais. Aí tem aí, as galinhas produzem ovos, muitos de nós comemos também a sua carne. As abelhas produzem o mel, bicho de seda, obtemos o fio da seda, do boi, obtemos o couro, da ovelha, obtemos a lã. Seguimos aqui na página 117, que diz o seguinte. O cavalo, o burro, o camelo e muitos outros animais são usados como meio de transporte de pessoas e de carga. Alguns animais, como a escorpião, a aranha e a cobra, têm picada venenosa e por isso podem ser perigosos. Para evitar acidentes, é preciso manter-se longe deles, certo? Gente, viu algum desses? Corre e avisa para a mamãe ou para o adulto. Quando aumentam muito em número, por causa de algum desequilíbrio ambiental, as formigas e os gafanhotos podem causar sérios danos às plantações. Aí tem aí a imagem da aranha, viúva negra, a formiga e o gafanhoto. Os sapos e as rãs, por sua vez, se alimentam desses insetos, que podem prejudicar as plantações. Vários animais, como o carrapato, o pernilongo, a mosca e o rato, podem transmitir doenças ao ser humano ou a outros animais. Aí tem aí o sapo se alimentando de gafanhoto e o carrapato estrela. Para evitar o aparecimento de alguns desses animais em nossa casa, devemos mantê-las sempre limpa e colocar o lixo em sacos fechados e lixeiras tampadas. Pessoal, a tia preparou um vídeo falando um pouquinho mais sobre a importância dos animais, certo? Vocês não podem deixar de ver esse vídeo, porque depois o vídeo tem uma brincadeira com perguntas relacionadas ao que vocês vão ver agora. Então, presta atenção, tá bom? Todos os animais são importantes. No entanto, alguns se destacam para o ser humano por serem capazes de melhorar a sua vida em certos aspectos. Os cavalos, por exemplo, são muito utilizados como meios de transporte. Além disso, ajudam o homem do campo em serviços mais pesados, como para puxar carroças e aradas. Já os bois e as vacas, além de alimentos como carne e leite, podem também fornecer o couro. Outros bichos também são usados para a alimentação. São eles o porco, o bode e as galinhas. Estas últimas podem produzir ovos. Alimento este que faz parte do cardápio de muitas pessoas todos os dias. Para a fabricação de roupas e tecidos em geral, pode ser utilizada a lã, retirada geralmente das ovelhas. Além disso, há seda, fabricada a partir dos casulos de uma espécie de mariposa, chamado bicho de seda. As abelhas também são outros animais muito significativos para nós. Elas produzem o mel e o própolis, muito utilizados para combater e tratar de gripes, resfriados e problemas de garganta. Além disso, ao visitarem diversas flores, as abelhas levam em seus corpos o grão de pólen, ajudando na reprodução de diversas plantas. Esse fenômeno é chamado polinização. A polinização é feita por muitos outros animais. Um deles é o mocego. Ele é capaz de polinizar um número enorme de vegetais. Além disso, como a maioria deles se alimenta de frutos, eles espalham as sementes por vários ambientes, fazendo com que novas plantas nasçam. Existem animais que, apesar de serem necessários para o equilíbrio da natureza, podem provocar problemas. São eles aqueles capazes de transmitir doenças, como as baratas, os ratos e os mosquitos. Eles se tornam um problema quando há a sua superpopulação, ou seja, quando existem muitos deles. E aí, vocês prestaram atenção no vídeo? Agora vamos para a brincadeira, a mesma que eu fiz semana retrasada, tá bom? Eu vou estourar o balão, vai sair uma pergunta, algumas perguntas, no caso seis, né? São seis balões, sobre o que vocês viram no vídeo agora, tá bom, gente? Vamos começar. Vamos lá. Vou estourar aqui, esse aqui. Ai, meu Deus. Deixa eu pegar. Primeira pergunta. Dois animais polinizadores citados no vídeo. Quais foram os dois animais polinizadores citados no vídeo que você acabou de ver? Responda, daí de casa. Pensa. Responda. Posso dizer a resposta? Acertou quem disse a abelha e o morcego. Muito bem. Vamos para o segundo balão. Eu tenho medo, gente. Vamos lá. Segunda pergunta. De acordo com o vídeo, qual animal são, quais animais, né, no caso, são utilizados como meio de transporte? Um animal que foi citado no vídeo, que os seres humanos utilizam como transporte. Lembra? Acertou. Muito bem. Quem disse o cavalo, ó. Parabéns. Prestaram atenção, né? Vamos para o terceiro balão. Vou estourar. Está um pouquinho difícil de estourar, mas dá certo, tá bom? Oh, meu Deus. Eu fico me tremento todinho com balão. Presta atenção. Além de nos fornecer alimentos como a carne e leite, também fornece couro. Que animais são esses? Lembra? Acertou. 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 Quem disse boi e a vaca? Muito bem. Palmas para vocês. Próximo balão. Vou estourar esse aqui. Ah, meu Deus. Próximo, né? Animais que causam doenças. Quem são os três animais citados no vídeo que causam doença? Barata, um. O que mais? O rato, dois. E o mosquito. Muito bem. Eu tenho certeza que vocês prestaram atenção. Vamos para o próximo balão. O Bob está com medo, gente. Vamos lá. A lã é retirada geralmente de qual animal? Pensa. Cinco, quatro, três, dois, um. A lã é retirada geralmente das ovelhas. Mas é isso aí. Parabéns. Último balão de hoje. Ai, meu Deus. Vou ou foi longe? Vamos lá. Último balão, última pergunta. O bicho da seda fornece... Tá fácil. O bicho da seda fornece... Seda. É isso aí. Gostei de ver. Espero que vocês não gostaram da brincadeira, tá? Agora vocês vão dar pause para realizar a seda. Em seguida a gente retorna com a correção, tá bom? E aí, gente? Foi fácil? Vamos ver se acercaram, né? Primeiro, é que complete o texto com as palavras do quadro. Temos aí minhoca, planta, solo e a joaninha. E vertebrados como a minhoca e a joaninha contribuem para a manutenção de nossas plantações. A tia não vai escrever na lousa porque já tem escrito aí, tá bom? A joaninha devora outros insetos como os pulgões, que se alimentam de várias... E aí, gente? Várias o quê? Plantas. Muito bem. Cultivadas pelas pessoas. Já a minhoca ajuda a aumentar a fertilidade do solo, muito bem. Enterrando folhas e construindo túneis que ajudam a escoar a água. Quem aceitou, passe corretinho. Segunda, os produtos de origem vegetal são feitos de plantas ou de parte delas. Os produtos de origem animal são feitos de alguns animais ou de partes deles. Assinale com um X os produtos de origem animal. Vamos lá. O ovo é de origem animal? Sim, marca um X. Muito bem. A laranja e o suco da laranja é de origem animal? Não. A cadeira é de origem animal? Também não. O mel é de origem animal? O mel? Sim. O chocolate é de origem animal? Não. Então, você só marca o ovo e o mel. Na página seguinte, que é a nossa página 119, diz o seguinte. 3. Complete as frases com as palavras do quadro. Aí tem lixo, limpa, inseticida, mosca, venenoso e doenças. A. Alguns animais, como o carrapato, o pernilongo. A. A o que, gente? A mosca. Muito bem. E o rato podem transmitir doenças. É isso aí. Ao ser humano e a outros animais. B. Para evitar que animais, transmissores de doenças apareçam em nossa casa, devemos mantê-la limpa. Muito bem. E colocar o lixo em sacos fechados e lixeiras tampadas. Letra C. O. O que, gente? Inseticida é um produto venenoso. Muito bem. Por isso, ele deve ser utilizado somente por adultos. Certo? Não. A criança não pode utilizar o inseticida, que é perigoso. Quarta e última. Veja as imagens a seguir e escreva em seu caderno um texto sobre cada uma delas. Depois comente com o professor e os colegas o que você escreveu. No caso aí, você não vai comentar com o professor nem com os colegas, né? A não ser que você mande para o meu WhatsApp. Mas você pode estar comentando com alguém aí da sua casa. E temos bolsa feita com couro de cobra, pambos em praça pública de Brasília, lá no Distrito Federal, peixes em um aquário e porcos criados para produção de carne. Não precisa ser um texto muito longo, tá bom, gente? A nossa aula de hoje se encerra por aqui. Um grande beijo da tia Mônica e um beijo da tia Dani. Até amanhã, se Deus quiser.